E não, só não, não, tá chegando o dia das crianças, que dia especial Está chegando o dia das crianças, que dia legal Vou fazer um pedido pra você, escute o que eu tenho pra dizer Se eu sou filho ou sua filha, você vai entender Não derruba, faz de presente por favor, não derruba Faz de presente por favor, escute isso com amor, amor Criança que ganha brinquedo pra brincar, criança que é doce pra poder se alegrar Não seja chato, esteja criançada, que só quer bagunçar, que só quer se alegrar Não derruba, faz de presente por favor, não derruba Faz de presente por favor, escute isso com amor Brinquedo que faz brilhar o olhar, então deixa a diversão reinar Não derruba, deixa a diversão reinar E um presente de brincar não pode faltar Entendeu papai e mamãe? Ou eu vou ter que desenhar? Não derruba, não derruba, não derruba Não derruba de presente por favor, não derruba de presente por favor, escute isso com amor Brinquedo que faz brilhar o olhar, então deixa a diversão reinar Não derruba, não derruba, não derruba de presente por favor, escute isso com amor Não derruba, deixa a diversão reinar E um presente de brincar não pode faltar Entendeu papai e mamãe? Ou eu vou ter que desenhar? Não derruba, deixa a diversão reinar E um presente por favor, escute isso com amor Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Obrigado por assistir e até a próxima!